Ele baixa a pilota só pra instalar, vê ele rodando a 200, 300 FPS e ele já fica... AAAAAAAA, PC Masterence! Rasguei até minha camiseta, cara. Rasguei até minha camiseta. Rasguei minha camiseta, galera. Porra, aí é foda, hein, meu? PC Masterence! Caralho, eu rasguei minha camiseta Cacete, porra Puta merda, velho Cacete, porra, digo eu, né? Puta que pariu, galera Agora fudeu, agora... Nossa, tu rasgou mesmo Agora que eu vi na rave Puta que pariu, que que fez, amor? O Hulk? O Hulk tá nascendo? Ah, vencei uma sermice Que bosta Caralho, velho, que bosta Caralho, tu rasgou toda a camiseta Papi louco